Você terminou o relacionamento e tal. Como é que ficou a questão de saúde mental e todo o resto? Tipo, como é que foi pra você sair da bad, assim, sabe? Tipo, você falou, vou focar no trabalho, vou focar no que eu acredito, nessa questão de... Espiritualidade? É, espiritualidade. E fundo. Não, eu ia falar desse lado místico. Então, na verdade, todo sinal de relacionamento é horrível, né? Todo mundo sofre. É muito difícil pra todo mundo. Mas é muito mais difícil quando você tá sendo exposta o tempo todo. E foi... Eu acho que foi muito cruel o final do meu, porque eram matérias todo dia de mentira. Era fofoca todo dia mentirosa e sempre ruim pra mim. Eu era filha da puta. Eu era, tipo, o lixo do negócio, sabe? Então, tipo, término de relacionamento já é difícil, já é uma merda. Você tá sofrendo e ainda ter tudo isso, essas matérias saindo o tempo todo. E a galera, tipo, falando com tanta certeza nos comentários, como se elas te conhecessem, como se elas dormissem na cama do seu lado. Não, de fato, ela fez isso. Não, realmente, ela é assim. Não é. Não, super falaria isso. Não, super faria isso. Então, tipo assim, é muito difícil porque... Cara, eu juro, eu senti que, tipo, tava todo mundo contra mim. E eu tava sozinha. Então, tipo assim, eu... Numa época até, eu não queria nem sair de casa. E não por estar sofrendo, mas por estar com medo do que as pessoas pensavam de mim. Porque eu tava vendo, tipo, uma imagem tão surrealmente longe da verdade sendo criada, que eu não queria sair na rua. Eu não queria porque eu imaginava, tipo, entrando num restaurante, e eu já imaginava todo mundo me olhando, pensava aquilo de mim. Então, eu falei, cara, gente, eu não quero mais sair, tipo... Eu vou, tipo, vou ficar eremita. Porque, assim, eu não quero ver esses olhares. Eu sei que as pessoas pensam de mim. Não é verdade. E, tipo, não adianta nem eu falar, porque não vão acreditar se é verdade ou se não é verdade. É uma pessoa só contra todos, né? Exato. Tipo, de você querer mostrar a verdade, sei lá. Exato. E ficar querendo se explicar. Exato. Parece que nunca... É da vergonha. Da vergonha. Da vergonha. Da vergonha. Da medo. Da ansiedade. Eu que já tenho ansiedade, piorava tudo. Então, assim, é, nessa época eu não queria nem sair de casa. Porque eu não queria sentir as pessoas me olhando e imaginar que elas estavam pensando nisso de mim. E você morava sozinha nessa época? Aham. Nossa. E aí você ficava vendo na internet o tempo inteiro? Nossa, foi horrível. Foi horrível. Muito difícil. Real. Tipo, foi muito ruim. Hoje, eu consigo ver que, por um lado, eu descobri uma coisa minha que eu não sabia que eu era tão forte pra aguentar isso. Porque foi bizarro. Muito. Foi muito cruel. É, não sei, é porque o que é bizarro pra mim é as pessoas falando com tanta certeza, sabe? Ah, mas sempre tem. É que não tem um pingo de dúvida. É muita certeza em tudo que falam. Então, é, não precisa. Mas quem que falava isso? Tipo, jornalistas ou... Jornalista. A galera que nos Instagram de fofoca... Jornalista, Instagram de fofoca, comentário, matéria, tipo, tudo que você possa imaginar, do menor ao maior. E tinha uns em específico, tem esse cara em específico, que ele... Cara, eu não sei com quem que essa pessoa se juntou. Não sei se alguém... Porque davam informações muito falsas pra ele, muito surreais. E esse cara, tipo, parecia que a meta da vida dele era me ferrar. Eu até, tipo, o meu advogado até chegou a entrar em contato com ele. Hoje em dia eu me arrependo, inclusive, de não ter processado ele, porque ele não parou. Mas a meta da vida dele era me ferrar. E ele falava umas coisas absurdas, tipo, que eu ia entrar na justiça por causa de dinheiro. Umas coisas, assim, que, tipo, nunca na minha vida, em mil anos eu faria. Nunca. Então, tipo, assim, eram umas coisas... E eu sabia que não adiantava falar. E se você fala, você ainda alimenta a fofoca. E quem não viu, aí começa a ver. Então, tipo, é uma coisa que é muito ruim a sensação de você se sentir... É... Como é que é o nome? Injustiçada. Injustiçada, mas, tipo, quando você não pode fazer nada. Injustiçada. Sabe? Sei. É horrível. Impotente. Impotente, exato. É muito ruim. Tá, e aí? Aí você falou, vou ter que deixar passar. Aí eu pensei, cara, ou eu falo tudo. Só que aí eu acabo expondo coisas que eu não sei se eu ia querer expor. Ou eu tenho a paciência da vida que não é meu forte. Surto com as pessoas próximas. Que foi o que eu fiz. Coitada de quem tá próximo. Nossa, meu pai ficou aqui comigo em São Paulo, me ajudou muito. Nossa, muito, 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 muito. E as minhas amigas, óbvio. Minha mãe, todo mundo. Mas... É, e aí foi isso? E aí eu pensei, cara, ou eu vou ter que... É que pra falar, pra explicar, eu ia ter que falar muita coisa, sabe? Ou eu espero um tempo e a verdade vai aparecer. Eu sou muito dessas de acreditar que a verdade um dia sempre aparece, sabe? O duro é sofrer esse tempo inteiro, né? O duro é você esperar se a verdade vai aparecer, né? E se não aparecer, né? Não, vai aparecer. Vai aparecer. Não vai, tem um cara. Não aceito. Tá, e aí, como é que... Qual foi a sua válvula de escape pra passar por tudo isso? Meditou. Você focou no quê? Comecei a meditar, menina. Agora eu tenho uma meditação. Era... O que que eu fiz? O que que eu foquei? É porque eu, qualquer BO que dá na minha vida, eu falo, cara, eu vou focar no trabalho. E você pode ter certeza que você é melhor no trabalho. Ah, eu foquei no... É, eu foquei no trabalho. Eu foquei na minha marca. Foi aí que, tipo, eu comecei a realmente... E todo mundo falava, foca no trabalho, foca no trabalho, foca no trabalho. Faz alguma coisa pra você. E na hora você tem vontade de falar, vai... Fazer o caralho, porque era, tipo, sabe? Porque é muito difícil, sabe? Mas aí eu comecei a focar no trabalho e realmente foi... É uma válvula de escape incrível. E aí foi quando você deu vida à Yasmin Beauty, é isso? Exatamente. Foi aí quando nasceu Yasmin Beauty. Foi aí? Foi. É porque eu recebi... Foi, eu acho que foi lá por fevereiro, massa, é isso, né? Uhum. Eu já mostrei uma vez o quanto milhares de pessoas deixam dinheiro pelo meio do caminho porque não são pagas pra assistir vídeos na internet. Igual a mim, que eu tô fazendo aqui agora. Há milhares de empresas no Brasil e no mundo que pagam pessoas comuns como eu e você pra fazer isso aqui, ó. Consumir conteúdos dentro de plataformas. E eu quero ensinar definitivamente isso pra você. Se você quer aprender como fazer isso, clique no link da descrição do vídeo ou no comentário fixado abaixo que eu te mostro tudo. E aproveita que talvez essa seja a última vez que eu estou aparecendo aqui. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.